Música Há pelo menos 40 anos o artista visual Renato Valle trabalha com o que sempre quis. Ele se considera um privilegiado. Recentemente decidiu compartilhar com o público uma série de pinturas em que revive suas memórias. A coleção reúne 19 obras na exposição Revisão da Pintura por Renato Valle, em cartaz na Galeria Arte Plural, no bairro do Recife. Não se trata de uma mostra retrospectiva, mas de uma releitura de temas explorados por ele ao longo da carreira. Quando eu recebi o convite me dei conta dos 40 anos da primeira exposição que eu havia feito e comecei a pensar nesses 40 anos e usar essa memória e visitar esse período todo, alguns momentos que eu trabalhei com coisas que eu gostei de trabalhar, que eu achei que ela tinha tido um bom encaminhamento, uma boa resolução. Uma avaliação de tudo isso foi o caminho que eu encontrei para fazer essa nova história que está aqui presente na exposição. As obras foram produzidas nos últimos dois anos e reinterpretam temas recorrentes no trabalho do artista, como religião, política e infância. É uma oportunidade de ter acesso à arte contemporânea de referência nacional. O Renato é um artista incrível, conheci recentemente, mas o trabalho dele me conquistou de uma forma incrível porque ele faz uma relação muito forte com a igreja, ele faz uma crítica às instituições religiosas que muitas vezes querem ser um instrumento de controle e de poder. As obras exploram técnicas consagradas pelo pintor. Entre elas se destacam as telas, solares, oratório e o político natureza morta. A exposição fica em cartaz até 21 de dezembro. É só esperar mais gente, mais conversa e que a exposição continue assim até o fim.